É the beautiful tonight Olá rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje aqui vamos trazer mais um episódio da série Snipera E o Snipera de hoje é com a AS50, cara, a nova Sniper que chegou aí no nosso CF Esse Sniper chegou no nosso Crossfire na segunda parte da atualização Independência, cara Você pode adquirir ela aí através do Mercado Negro de ZP na caixa Adaga Laser, cara Essa caixa custa R$ 1.300 de ZP e não é sazonal E outra coisa, essa caixa tem dois prêmios, a AS50 e a Adaga Laser, a arma branca que eu até já fiz o review dela Então mano, são dois prêmios em uma caixa só Geralmente, cara, quando eu vou fazer algum episódio da série Snipero Eu costumo gravar só uma partida e postar ela completa Dessa vez eu fiz um bagulho diferente Eu gravei várias partidas e meio que misturei, tá ligado? Até pra diferenciar um pouco e mostrar a vocês como ela se comporta em vários estilos de jogo Espero que vocês gostem Enfim, vamos parar de enrolar aqui, cara, e vamos falar sobre a Snipera A primeira coisa que eu já digo sobre essa Snipera aqui pra vocês, cara Ela é muito estranha de se jogar Serão, pra você que é acostumado a jogar de AWM, jogar de Barret Quando você pegar uma arma estilo essa Mano, você vai estranhar muito Eu estranhei muito Primeira coisa, pelo fato da mira dela Pra quem sabe, me acompanha, sabe que eu tenho meio que um negócio com a Barret Que eu digo que assim, quando eu vou, tipo, eu sou acostumado a jogar de AWM Quando eu vou dar QS com Barret, eu não acerto um QS Porque meio que a mira vai meio que de lado, tá ligado? Não vai onde eu tô atirando E com essa arma, é a mesma coisa Eu sou acostumado com o QS da AWM E, velho, quando eu vou dar QS com ela, eu não consigo É incrível Todos os tiros, todos os QS que eu dou, saem um pouco à direita E, velho, isso me atrapalhou muito Eu demorei muito pra poder acostumar Outra coisa, cara Se você for um jogador de AWM VIP e de Barret VIP Você vai estranhar muito nessa arma É o número de balas e o switch, velho Ela tem pouca bala, velho Ela só tem 5 balas aí no pêndice Se vocês estão vendo a gameplay 9 balas É porque eu adicionei VIPs em outras bags Aí deu algumas balas a mais Mas o padrão dela são só 5 balas Então, é pouca bala E outra coisa O switch dela, quando você faz a troca de arma É muito lerdo, tá ligado? Pra quem joga de VIP aí, as VIPs são mais rápidas no ponto Então, cara, o switch dela é muito lerdo Isso foi outra coisa que eu sofri muito Pra quem não sabe, eu já tenho ping alto Então, cara, com o switch de lerdo Aí, mano, fica já parando a troca de sniper Outra coisa que eu percebi nela É o recuo dela, cara O recuo dela é muito gigante Quando você dá o tiro É tanto que até na própria descrição da arma Tem lá Fala que ela tem uma bala especial Que faz a molesta toda E ela tem esse recuo todo Cara, o recuo dela, quando você atira É muito gigante Se você for jogar de puxa escopo com ela, cara Eu acho que não rola muito, tá ligado? Porque é assim que você dá o tiro Você vai ficar com a mira E a mira sobe muito Então, eu acho que não rola jogada de puxa escopo com ela Eu não testei, mas, velho Eu não recomendo Se for jogar com ela Eu recomendo você jogar de QS, tá ligado? E, tipo, se você for jogar mirada Você vai colocar a mira Você, quando vê seu inimigo Você vai atirar e vai fazer o switch Porque, mano, não dá Ela sobe muito, velho Se você continuar com a mira Ela vai subir E você vai terminar se perdendo na mira Então, cara Troca Faz o switch de arma Pra ela meio que estabilizar Esse recurso gigante, cara Ele tem um motivo pra ser colocado Ele não foi colocado por acaso Como eu falei a vocês Na descrição dessa arma Fala que ela tem uma bala especial E bababá Então, cara Essa bala Ela é muito forte, tá ligado? O dano dessa arma É incrível, velho Você consegue matar seu inimigo Com um tiro acima da coxa Sim Ela é que nem a Sheetak Tipo, da coxa pra cima Você consegue eliminar seu inimigo Na panturrilha, se eu não me engano E nos pés Você tira 89 Mas, cara Principalmente no peito Ela é mais ou menos Tira uma barra Se você, sei lá Tem dois inimigos Um atrás do outro E você conseguir acertar o tiro No peito Você consegue matar os dois, velho O dano dela é muito bom Eu vou estar colocando um vídeo aí Demonstrando o bagulho pra vocês Um negócio Uma característica dessa arma Que eu acho que é a melhor, tá ligado? A melhor dessa arma É o fato dela varar 100% Sim, cara Ela tem 100% E o albang Então, velho Pegou o tiro na cabeça Pegou o tiro da coxa pra cima Varado Já era, meu amigo Partiu cova, tá ligado? E eu cheguei a varar com essa sniper Dois caras, mano Seguido Então, mano Provando mais uma vez Que ela tem um dano muito bom E com esse albang, cara Então ficou muito top Sobre o visual dessa arma, cara Eu, particularmente Achei um negócio massa, tá ligado? Eu acho que ela é uma arma Bem trabalhada, tá ligado? Cheia de detalhes e pá Esse bagulhinho que ela tem É cheio de furos Aqui na lateral dela, cara Eu achei muito massa, tá ligado? Mostra que é um negócio Bem trabalhado e tal E, velho No visual Ela também tem um negócio extra Pra quem não sabe Quando você atira Ela só tá meio que uma fumacinha Eu vou tá colocando aí pra vocês ver E ver se vocês percebem Em geral Eu posso dizer que eu meio que gostei Dessa sniper Eu gostei do dano dela Que é muito forte Gostei do fato dela ter o albang 100% E, cara Gostei também do visual dela Algumas coisas que pra mim Desencantaram a arma Vamos dizer assim É, cara O fato da sua mira Ela só ter uma mira O fato dela ser Mano, ela é muito Quando você for jogar com ela Se você ganhar ela Se você for jogar com ela Você vai ver Ela é muito difícil você acostumar O estilo de jogo dela É meio que muito diferente, tá ligado? E outra coisa também É o fato do seu switch, cara Isso aí eu acho que é o que Meio que balancearam a arma, tá ligado? Senão também ficaria um negócio muito OP Se ela vai valer a pena ou não Depende do estilo de jogador Se você é aquele cara Que tem ZP sobrante Tem todas as armas do jogo Cara, vai lá Roda nela E boa sorte Agora, se você é aquele cara Que bota ZP Sei lá, contado Não tem muita grana Pra ficar colocando no jogo Eu não recomendo você Perder dinheiro com essa caixa Eu acho melhor você Sei lá, rodar numa Sheetec Porque, mano A Sheetec tem as mesmas características Que essa arma E algo a mais, tá ligado? Por exemplo, a Sheetec Tem a mesma coisa Ela vara 100% Tem praticamente o mesmo dano Mas, cara A Sheetec ainda tem um switch De troca mais rápido A mira dela Vamos dizer que é a make mais precisa Então são vários fatores Que tem motiva a comprar a Sheetec, cara Agora, como eu disse Você tem, sei lá Colecionador Tem ZP sobrando Roda nela E boa sorte Acho que foi esse aí O vídeo, cara Antes de encerrar aqui Deixa eu dar só um aviso Pra galera que curte minhas lives Cara, que vive perguntando Quanto que eu vou fazer live E não sabe onde que eu vou fazer Velho Curte minha página no Facebook Tá na descrição Eu tô fazendo live Geralmente todo final de semana Lá na Hitbox Então, velho Pra você ficar ligado E ficar sabendo Quanto que eu vou fazer live Curte minha página lá no Facebook Eu aviso lá toda vez Tá ligado? Nas lives eu tô sorteando Códigos de DP agora, mano Tá muito show as lives Não se esquece também De me acompanhar no Twitter De deixar seu joinha Se você gostou E faz um favor pra mim, cara Vai me ajudar muito Tu tem um coleguinha Que tá com dúvida Tá pensando em rodar nessa arma Manda esse vídeo pra ele Que eu vou tirar todas as dúvidas dele E você vai tá me ajudando muito Beleza? É isso aí, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu! Tchau